E aí, cara, como se chama? Levanta, já passou das 11 da manhã. O médico tá te esperando em 15 minutos. Eu sou o Pino. E o Pino gosta de deixar as coisas bem claras. Se você for legal, eu vou ser legal. Se agir como maluco, eu vou ser mais maluco que você. Entendeu? Meu senhor, que lugar é esse? Por que eu tô aqui? Você tá de férias, não percebeu? Aqui é um tipo de resort. Aqui temos regras especiais. Não pode andar por aí. Não pode ir pra sala de TV. E é absolutamente proibido entrar na ala dos bandidinhos. Peraí, bandidinhos? Que história é essa? Onde é que eles estão? Atrás da porta de vidro da entrada. Mas deixa eu terminar. Pegamos o seu celular. Porque senão novatos como você vão começar a ligar pra todo mundo. Pro presidente, pro papa. Se precisar muito fazer uma ligação, pode fazer uma vez por dia na enfermaria. Tá bom? Cigarros, pode fumar um a cada três horas. Mas a gente acende pra você, senão já sabe o que pode acontecer. Agora anda logo. Toma seu chá. O médico tá te esperando. O médico tá te esperando.